E bora meninas, vamos levantar. Vai perder o café da manhã, hein? Gente, olha isso. Todo mundo dormindo. E ficaram as três na cama. Tem uma quase caindo aqui. Larissa, dois mil anos depois, aí vocês vão ver ela levantar e falar Bom dia, galerinha! Mas vai ser dois mil anos depois, gente. Desligando, hein? Dois mil anos depois. Galerinha, a gente já está agora em outro dia, sábado. A gente foi tomar café da manhã agora. E encontrou a Mariana Saúl de novo. A gente encontrou a Mariana Saúl, fizeram o Power Couple e já participaram de algum Big Brother. Big Brother. Eu não estou conseguindo falar o nome. Big Brother. E, nossa, eles foram muito simpáticos. Agora a gente vem no quarto porque eu vou secar meu cabelo. Porque eu não consigo ficar com o cabelo assim, de verdade. Vamos lá. Eu sempre falava que secador no hotel, tipo, pra mim era desnecessário porque eu não usava. Agora, gente, estou usando muito. Aqui agora na combizinha pra poder andar. Olha que bonitinha. Eu acho que eu ainda não tinha mostrado assim de perto, né? Dá pra três pessoas. Então vai eu, Thaísa e Karen. E é isso aí. Então a gente já está aqui dentro da combi agora. Olha que legal, gente. Ela é toda fofinha, pequenininha. A Karen vai ali dirigindo. E a gente falou que essa combi é do tamanho dela, né? Porque a gente chama ela de anão. É apropriada do tamanho dela. E, amiga, você não pode mais andar de carro. E agora é só nessa combi. Ai, engasguei. Então vamos! Tama e meu pai me grumando. Agora a gente já usou de combi. Foi muito legal, gente. É muito engraçado aquela combizinha. Aí a gente está indo trocar de roupa. Sim, então o clima é muito bom. Só os limites. Aí a gente vai... Habilitada, é. Estou habilitada. Pela carteira de motorista. Agora a gente vai lá colocar biquíni pra parte piscina. Aí eu vou gravar pra vocês dentro do Toboágua. E ali depois, mais tarde, vai ter alguns jogos também. E a gente vai. Gente, é muito legal as brincadeiras que tem aqui. Algumas brincadeiras que eles inventam que a gente fica... Que? Gente, estou pensando em fazer um desafio aqui agora com a minha mãe. Vamos ficar falando inglês com ela por alguns momentos. Tipo assim, se não... Belonged, é brincadeira. Não estou falando exato. Belonged, é porque... Esquece. Enfim, a gente só vai falar inglês com a minha mãe. Se a gente não souber responder, não responde. Mas é só em inglês, tá? Então, tipo, não vai falar Tia Adriana. Tem que falar Adriana. 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 Ah, eu achei que ia rolar. Deus que eu ia falar. É... Não pode falar Tia Adriana. Tem que ser... Qual é que é a tia mesmo? Ant. 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 Mas Ant é mais pra tia parente, né? É, é. Esquece. Tia parente é ótimo. Então fica só Adriana. Ou então Drika. Porque o apelido da minha mãe é Drika. Gente, já coloquei meu biquíni. Vou lá falar com a minha mãe pra ela poder regular aqui. Só que eu não tenho que falar isso, né? Eu vou me virar. Mam. Say hi to my video. O quê? Say hi to my video. O que é isso? Você vai ficar falando inglês comigo? Não. Agora... Agora... Agora somos... Eu entendo pouquíssimo, gente. Eu entendo algumas palavras. O que você tá querendo dizer? Eu quero... Não vai falar português pra me explicar? Eu quero ir... I want to go pool now. Eu quero ir. Mom. My... Need... I need you... Regal. Hum? Can you... Help me? Please? Posso te ajudar, por favor. Isso eu entendi. Caraca, aí. Então eu entendo inglês. So you can... Posso me ajudar, por favor? You can. Can you? Can you? Can you? Eu não sei não. Ela sabe o que é... Não entendi. Ah! Falou português comigo? Vira que é o que? Vai falar inglês ou português? Mom, please! Qual é o vídeo? Você tá gravando o vídeo? Posso. It's a vlog for my channel. To my channel. I don't know. I don't know. Use two or four. É pra eu ficar tentando traduzir ou é pra eu falar inglês contigo? Turn later. Or understand me. Only. Não entendi nada. Guys, my mom... Guys de que? Guys. Guys. People, my mom needs understand me because I speak in English. Guys, você. People, é pessoas. I only speak in English now with her because... Me ajuda aí, men. It's a challenge in my vlog. As men podem me ajudar? No, because she... She... She's speaking in English now too. Não, because they speak in English. Now too. And my daddy... And now my daddy... What daddy? My daddy now is a little sick. Yeah? Because in... In home. Didn't home. I don't know. She... He... He... He had... He had... He had... He had a little sick and a verbal but... She... He... Caramba. He... He's better now. But... He's better now. And... Say hi. Hi, Pappy. Say hi. Pappy não fala Pappy inglês. I desisto. I... Como que... How... I give up. Galerinha, eu já tinha comentado com vocês que eu tinha encontrado a Mariana aqui, mas ainda não tinha gravado com ela. Estou falando aqui agora. É a gente aqui. É a gente. Muito simpática. Estou aqui nesse canal, não acredito. Olha ela. Minha sobrinha Maria Eduardo vai pirar de me ver aqui. Porque ela acompanha. Não, e eu acompanho ela também. Eu sigo ela no Instagram. Eu dei directs pra ela, mas ela não viu o meu direct. Eu não vi, gente. É muito... Olha, o povo fala direto. Você não responde meus directs, gente. Não, mas lá no Twitter você já me respondeu. Não dá. É quatro filhos, marido, papagai e periquito. É difícil. Então é isso. Ai, eu fiquei muito feliz. Prazerzaço, sucesso cada vez mais. Obrigada pra você também. Que massa. Vamos convidar ela pra ir lá pra passar quatro. Meu Deus. Ir lá pra gente fazer um monte de vídeo. Não, sério. Eu sou fã dela, da Camila, da Clara também. Acompanho todo mundo. A Claritinha, o Lucas, Camila. Sim. Cara, eu vi vocês no dia que vocês saíram, que vocês foram pro hotel. Aí o Lucas fez a tatuagem também do Power. Nossa, eu acompanho tudo mesmo. Eles são demais, viu? Pode ir. Eles são muito gente boa. São muito querido. A gente vai marcar de conhecer, quem sabe. Nossa. Todo mundo junto. Já pensou, gente? Não vai dar um surto. Gente, muito legal. A gente tá indo agora pra psíquia em dó. Eles vão levar as crianças também. E é isso. Como eu falei, depois a gente vai lá pra fora que vai ter recriação também. Ai, eu fiquei muito feliz. Acho que vocês já sabem. Eu fiquei muito feliz. Sei lá, meu beijo no story. Então, meu Deus. Quem viu os stories, viu. Agora eu tô aqui no parque aquático já, em dó. Tô aqui pra poder ir no topo água. Tem o vermelho e o azul. Eu vou no vermelho. Ontem eu fui várias vezes nos dois, mas hoje eu vou no vermelho porque a pessoa tá um pouco grande. Então, eu vou gravar pra vocês aqui no vermelho. Esse aqui, tipo, ele tem luz neon e tal. Aí eu vou descer gravando. Olha isso, gente! Gente, eu morri! Meu Deus! Não sei, eu não sei o que aconteceu. Quase que eu fui de costas. Socorro! Foi muito bom! A gente tava aqui agora na piscina da recriação. Aí a gente ficou brincando de várias coisas, só não deu pra eu filmar. Porque, tipo, a minha mãe foi ficar na piscina mais ali. Porque a gente tava, tipo, cheio de recriação. Eles ficam não ficando mais pra lá. Agora a gente vai nesse escorrega. A Karen vai filmar pra vocês. A gente já desceu, agora vai descer filmando. Então, a gente veio aqui agora pra Indora. A gente tava nos Dobo Águas brincando aqui. Agora a gente tá assistindo o jogo do Flamengo. Eu trouxe a blusa pra colocar, mas a gente tava na piscina. Aí, tipo, eu nem sequei nada. Tá passando aqui, ó. Ah, droga. Tá passando ali na TV. E é isso. E a piscina aqui é quentinha. Muito bom. Gente, a gente vai pra outro local agora. Porque essa água quente tá dando a verinha da gente, né? Porque, tipo, a gente tá nervoso. Eu já tô aqui como? Ah, e o áudio é porque eu tô assistindo São Paulo. Então, cadê os Flamenguistas? Não tem. O Flamenguista tá eu e a Taísa. Ela é vascaína. E o respeito do pessoal, tipo, Corinthians, Palmeiras. Eu já zoei aqui porque Palmeiras não tem Mundial, né? Por isso. Deixa eu perguntar, gente. Palmeiras tem Mundial? Vox. É... Quem é o maior campeão brasileiro? Não, mas quem que ganhou o Brasileiro esse ano? Quem que ganha a Libertadores? Ah, Flamenguista. Flamenguista. Também, todos os times na Série B. Não, mas a gente ganha o Mundial. E a gente vai ganhar também o Mundial. E pra mim o Flamenguista vai ser, tipo, A1. Aí. 3x2. Cara, eu ainda não tinha me machucado. Tava feliz da vida. Tipo, machucado não foi uma coisa nada demais. Mas eu acabei de cortar minha perna. E tá, tipo, sangrando agora. Olha isso. Galerinha, desculpa. Mas, tipo, tá sendo muito difícil gravar nas atividades. Porque a maioria, tipo, é, assim, de ação. Então a gente tá correndo, não consigo gravar. E o que a gente fez hoje à noite foi, tipo, no escuro. Foi muito show. Desculpa mesmo ter conseguido gravar. Mas vocês não iam ver nada. Porque é no escuro. Ah, não. Calma aí. Dá uma parada. Deixa eu ver isso. Dá uma parada. Peraí. O tio Carlos também. O tio Carlos. Eu não acredito. Eu não acredito. Quero ver. Eu fiz o meu de chão. Continuando. A brincadeira era o seguinte. A gente tinha uma hora pra ficar numa sala lá no escuro. Uma sala enorme. Corredor com um monte de sala. Mais e mais salas. E a gente tinha que achar peças pra montar a quebra-cabeça. E nisso a gente ficava com uma bola na mão. E vinha a tia lá. Que ela tava, tipo, de monstro. Ela tava com a máscara mesmo. Então assustava. Sim, assustava. E se ela estourasse a bola, tu tinha que correr na recepção pra continuar no jogo. Mó show. Aí agora a gente vai descer porque eu acho que a gente vai fazer nada. Só ficar lá conversando e rindo. Porque a gente só faz isso. Meu celular tá com 15%. Eu não sei se eu vou levar, mas... Se eu conseguir gravar, eu gravo. Mas é porque a maioria das coisas que a gente fica rindo e, tipo, eu gravo, não tem graça pra vocês. Porque vocês não estão entendendo o contexto. Enfim. Ah, o papel ficou contigo ainda, né? Daí eu quebro a cabeça. Olha como era. A Thaís encontrou vários. Eu fico com muito medo. Mas não ficou legal. Ela tá apresentando as novas... O que você tá fazendo aí? Da empresa, um dos três salários. E nós somos o... Três trabalhadores dessa empresa. Somos empresários. Empresários, sim. O auge. A gente veio pra uma outra sala aqui. Ontem a gente tava na Bahia. Essa galera é muito grande e hoje, tipo, tem menos pessoas porque muitos foram embora. Daí a gente tá numa morango aqui. Tem até cafezinho. Só que, tipo, parece sala de reunião de trabalho. Bate! Eu achei que era pra espirrar, bebê. Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Bom dia, galerinha! Outro dia, então. Hoje é sexta e a gente já tá indo pro café da manhã. E hoje o dia não amanheceu muito feliz, não. Porque a gente tá indo embora. O dia tá triste, tá todo mundo triste. A gente vai agora tomar o café. E é isso. Ai, não acredito que a gente já vai embora hoje. A gente vai ir só depois do almoço. Mas mesmo assim, né? Já é hoje. Acabou! Vou mostrar pra vocês as opções que tem, gente. Olha, tem muita fruta. Aqui desse lado tem mais. 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 É o mais gostoso do outro. Olha, galerinha, eu peguei isso aqui pra poder comer Peguei sucriles também Peguei mel pra poder colocar E esse conselho que eu já comi dentro Ele tem chocolate, é uma delícia Peguei muffin, coloquei ganache por cima Aí eu amo café da manhã de hotel Não dá, é muito bom Vamos comer agora, gente, pão de brigadeiro Quem é o Nairer vai entender Eu vou pegar aqui o chocolate do ganache Pão de brigadeiro A gente tá aqui agora tirando algumas fotos Eu já troquei de roupa Tipo, não passou a nenhum horário não, gente Aí a gente sai do café, eu só troquei de roupa Pra poder tirar algumas fotos Aí a gente tava ali, que é a piscina externa Que tem uns brinquedos Aí aqui tem uma quadra, a gente vai tirar algumas fotos aqui Aí é isso aí Aí as meninas estão falando que hoje eu tô muito trap, gente Muito trap Com essa roupa, essa shoulder bag aqui Sou trap, que hoje Cadê a Thais? A Thais você tá assim, não, que estilo é esse, Léo? Você tá muito trap Trap? Trap? É tipo, a blusa larga assim Tô muito trap agora Eu não tô trap? Ela tá muito hype, gente É hype, eu tô falando trap É trap, hype, eu não sei de diferença, você sabe? Sei muito não Tem agonia de cada dia Mas tá hype e trap Tô hype e trap, tá tudo Outra roupa agora, mais fotinhos Estamos aqui onde tem o boliche Calma aí, ó Aqui, ó Pera, onde? Aqui Aqui tem jogos por fliperama Ali é o boliche e a gente tá no karaokê A gente não, né? É elas duas que sabem cantar Eu quero que chegue o momento Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O que? O coração é quem sabe Que dano, gente Pessoal! Ela ainda tá cantando ali Agora a gente tá indo lá pra poder almoçar Eu não sei se a gente vai embora assim que almoçar Mas eu acho que não Acho que só três A gente tá indo almoçar agora São quase uma E isso aqui no meu dedo, gente É lipidinte Eu tô toda suja lipidinte É que tá preto Porque eu passei sombra e caiu Ai, gente, ó A gente tá passando aqui agora Muito linda Eu vou sentir muita saudade Já quero voltar, tá lá Então a gente tá aqui agora na recepção Estamos todas tristes Porque ninguém quer ir embora Mas chegou a hora de dar tchau, gente São agora duas horas E a gente já tá indo embora Já almoçamos Mas a gente curtiu demais A gente tá triste porque tá tendo que ir embora Mas muito feliz porque foi, tipo, muito bom A gente curtiu 100% Então foi esse o vídeo Eu curti muito a viagem Espero que vocês tenham conseguido aproveitar um pouquinho Junto com o vlog Tentei filmar tudo pra vocês E se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de dar um like Se inscrever no canal E deixe um comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau! Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma